Olá pessoal, você sabe identificar alguns problemas que acontecem nas folhas das orquídeas ou na planta toda? Aqui eu vim mostrar para vocês dois tipos de coxonilha, essas redondinhas se chama de carapaça e essa colônia aqui, tá vendo esses chumacinhos brancos, são as coxonilhas de farinha. E se você olhar no verso da folha, tem uma mancha amarela, aonde tem a colônia, ou seja, elas sugam a sua planta inteira, mas não fica só nas folhas não, viu? Fica nesses miolinhos aqui, fica dentro de todas as palhinhas do pseudububo, fica nas raízes, fica nas geminhas. Se inscreva aqui no meu canal para você saber mais dicas sobre orquídeas.